Fuga de bandidos, polícia militar persegue bandidos que roubaram fiorino de casal, vacinas, governo do estado fecha novo contrato de compra da Coronavac, crise hídrica, cidades vizinhas tem racionamento de água. Essas e outras notícias você assiste em mais uma edição do Jornal da TV Sol. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos flex do AOC tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC. Sua saúde em primeiro plano. Olá, o Jornal da TV Sol está no ar. A polícia militar perseguiu bandidos que furtaram um carro em Indaiatuba. Três assaltantes interceptaram uma Fiorino no bairro Parque das Bandeiras, renderam o casal que estava no veículo e fugiram com o carro. A polícia militar foi avisada e iniciou as buscas dos criminosos. Houve perseguição. Durante a tentativa de fuga, os criminosos perderam o controle da Fiorino, bateram num poste e capotaram na estrada do fogueteiro. A Fiorino, enquanto capotava, ainda atingiu o Fiat Uno de um dos bandidos que estava dando cobertura. Um dos assaltantes foi capturado pelos PMs. Os outros conseguiram fugir. Um helicóptero foi acionado para auxiliar na busca dos dois fugitivos. Policiais militares prenderam em flagrante um casal que levava mil microtubos de cocaína. No final de semana, policiais militares foram informados sobre um carro no Jardim Oliveira Camargo que estava cheio de drogas. Uma equipe se deslocou até o local e o veículo foi encontrado. Dentro do carro estava um casal. O motorista desceu do veículo bastante nervoso e alegou que estava indo até o hospital. Porém, logo informou que havia drogas no carro. Durante a vistoria, foi localizado uma sacola contendo cinco pacotes com grande quantidade de entorpecentes. O casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido até a delegacia. Foram apreendidos mil microtubos de cocaína, o veículo e dois celulares. A vacina contra a Covid entrou em uma nova fase, focada na aplicação da segunda dose. O Ministério da Saúde lançou uma nova campanha para reforçar a importância da vacinação contra a Covid-19 com foco em convocar as pessoas para tomar a segunda dose do imunizante. Segundo o ministro Marcelo Queiroga, há cerca de 3,5 milhões de pessoas com a segunda dose em atraso. E é preciso que o governo federal, estados e municípios reforcem a comunicação para estimular as pessoas a completarem o ciclo vacinal dentro do prazo previsto. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem a volta das aulas do Estado, a chegada de mais vacinas e a prisão de um dos suspeitos que matou o pai e a filha na cidade. A Câmara Municipal de Indaiatuba realiza as sessões ordinárias toda segunda-feira a partir das 18 horas. Os encontros são sempre transmitidos ao vivo e no momento você pode acompanhar as sessões online pela página oficial da Câmara no Facebook e YouTube. Acompanhe e exerça a sua cidadania. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shopping Sol. Padaria e Confeitaria Carvalho, a mais completa da cidade. Temos os mais variados tipos de bolos, doces e também nosso charmoso kit festa. Por apenas R$ 144, você leva um kit para a sua festa com bolo, mini salgados e brigadeiro para 20 pessoas. Isso mesmo, um kit festa para 20 pessoas por apenas R$ 144. Aceitamos também encomendas de empresas. A Padaria e Confeitaria Carvalho fica na rua João Martini, número 916, no Jardim Morada do Sol. Estamos de volta com o Jornal da TV Sol. As aulas do Estado já têm data marcada para o retorno. A partir de agosto, as aulas presenciais nas escolas de ensino técnico e de ensino superior poderão ser retomadas em todo o Estado. O anúncio foi feito durante coletivas de imprensa pelo governador João Doria. As instituições de ensino superior e as faculdades de nível técnico poderão funcionar com limite de capacidade de até 60% do total de alunos. No caso das escolas de ensino técnico de nível médio, não haverá limite de ocupação. Além disso, atividades práticas, laboratoriais e estágios de cursos superiores em todas as áreas também poderão ocorrer presencialmente sem limite de ocupação. Nas escolas de educação básica, as aulas presenciais poderão ser retomadas a partir de 1º de agosto, sem limite máximo de alunos. Ficará a critério de cada escola estipular o número de alunos por sala. O Estado de São Paulo recebeu um novo lote da Coronavac. Chegaram nesta quarta-feira, no aeroporto de Guarulhos, 2,7 milhões de doses da Coronavac vindas da China. A entrega faz parte do lote de 4 milhões de doses extras contratadas pelo governo de São Paulo para imunizar toda a população do Estado. A segunda remessa, com 1,3 milhões de vacinas, deve ser entregue no dia 26 deste mês. Essas doses não serão destinadas ao Programa Nacional de Imunização, mas somente distribuídas a todas as 645 cidades do Estado de São Paulo. Um homem, possivelmente envolvido no crime de assassinato do pai e filha, foi preso. O suspeito de envolvimento no assassinato de pai e filha após uma briga foi preso nesta quarta-feira em Indaiatuba. O crime ocorreu no domingo e teria sido motivado após uma briga no bar da família. O sujeito foi preso no local de trabalho. O dono do comércio morreu vítima dos disparos. A filha tentou proteger o pai, recebeu um tiro na região do olho. Foi atendido em estado grave na UPA do Jardim Morada do Sol. O segundo suspeito do crime continua foragido. A Polícia Civil registrou o caso como homicídio e tentativa de homicídio. No próximo bloco tem notícias sobre a CPI da pandemia, o desabastecimento de água em Salto e Itu e o funcionamento dos bancos no feriado. Bom dia, compadre! Bom dia, compadre! Tudo bem com você? Tô nada, sou! Não consigo dormir direito! Uai, compadre! Já ouviu falar na Fisio Mag? Eles têm um tar de um colchão magnético que tira a dor de tudo! Exclusive eu e a Dita compramos o tar do colchão! E é bom mesmo! E ganhamos quatro travesseiros baguá de flocos! Durmo bem mesmo! E é caro, compadre? Que nada, sou! O pessoal lá é pão de negócio! E de onde fica a Fisio Mag? Pertico daqui, sou! Na rua Emílio Lopes Cruz 488, no Jardim Besonte, pertico da rodoviária! Mas olha só, compadre! Devido o tar do coronavírus, eles tão trazendo aqui em casa! É só ligar no zap! 982928998 ou per 997965224! E chega rapidinho! O compadre Custó disse que tira a dor em pé de cotovelo! E é! Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental! Os planos FLEX do AOC tem tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também! São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios! Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade! Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você! AOC, sua saúde em primeiro plano! AOC, sua saúde em primeiro plano! A Pó-Telicia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plantagens de projetos arquitetônicos industriais! Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos! Impressão e montagem de apostilas! Montagem de crachá em PVC e muito mais! De volta com o Jornal da TV Sol de hoje Omar Aziz mandou prender Roberto Dias durante o depoimento na CPI O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias Foi preso durante a CPI da Covid sobre a acusação de mentir à comissão Quem solicitou a prisão foi o presidente da comissão, senador Omar Aziz Alegando crime de perjúrio e falso testemunho Roberto Dias saiu da reunião da CPI acompanhado por agentes da polícia legislativa E foi levado para a delegacia do órgão no Congresso A decisão gerou bate-boca e nem todos os senadores, inclusive da oposição Concordaram com a prisão de Dias O período de estiagem afetou o abastecimento de águas das cidades de Salto e Itu As cidades de Salto e Itu começaram a fazer racionamento da água Devido aos baixos níveis dos reservatórios causados pela estiagem Na cidade de Salto, o SAI implantou a fase azul, onde alguns bairros ficarão sem água por 12 horas seguidas Já em Itu, o abastecimento está sendo feito em sistema rodízio, em que a água é fornecida apenas em dias alternados A Prefeitura da cidade também informou que irá multar os moradores que desperdiçarem água Por exemplo, lavando calçadas, automóveis ou deixando torneiras e mangueiras abertas As agências bancárias não funcionarão neste feriado A FEBRABAN informa que não haverá atendimento em nenhuma agência bancária nesta sexta-feira Devido ao feriado da Revolução Constitucionalista, comemorado em todo o Estado de São Paulo Caso necessite de algum serviço, as áreas de autoatendimento ficam disponíveis para os clientes Bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking No próximo bloco, tem o presidente do Haiti que foi assassinado e a previsão do tempo A nossa pausa é bem rápida, não saia daí Bem-vindo ao Vila Elvéssia, do programa Casa Verde e Amarela More em um local com fácil acesso às principais vias da cidade Com uma área de lazer completa para todas as idades Saia do aluguel e mude já para um apartamento ideal para a sua família Avaliamos seu carro ou moto para a entrada Financie hoje e ganhe documentação grátis E ainda conte com parcelas que cabem no seu bolso Agende sua visita à Vila Elvéssia A AMF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada Com uma estrutura moderna e agradável Fundado em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas A AMF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz Com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular Ultrassonografia com Doppler Além de exames de ultrassom 4D Biópsias guiadas por ultrassom Pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática A AMF também leva o atendimento às comunidades carentes Em várias regiões do Brasil Com o seu caminhão mama móvel Para realizar os exames de mamografia AMF Diagnóstico por Imagem Excelência, carinho e respeito por você Se você procura móveis para a área externa da sua casa A Greenhouse tem peças exclusivas que unem conforto, elegância, funcionalidade e design exclusivos Greenhouse Qualidade e design que duram Chegamos ao último bloco do Jornal da TV Sol A crise no Haiti só piora com a morte do presidente O presidente do Haiti, Jovenel Moazzi, foi morto a tiros por agressores não identificados em sua residência particular na madrugada de quarta-feira Sua esposa, a primeira-dama Martini Moazzi, também sofreu disparos Porém sobreviveu e recebe tratamento médico O Haiti está politicamente polarizado e enfrentando uma crise de fome progressiva Com o assassinato do chefe da nação O país decretou estado de emergência e o medo de um rompimento da ordem está se espalhando Para encerrar a edição de hoje, veja como fica o tempo na cidade nesta sexta-feira As temperaturas em Indaiatuba nesta sexta-feira serão amenas A mínima será de 13 graus Já o tempo continua seco, sem chance de chuva Já a máxima chega aos 26 graus O céu fica aberto grande parte do dia e também à noite, com poucas nuvens E este foi o Jornal da TV Sol de hoje Siga-nos nas redes sociais Temos um novo encontro marcado para amanhã neste mesmo horário Fique agora com a nossa programação E este foi o Jornal da TV Sol de hoje E este foi o Jornal da TV Sol de hoje E este foi o Jornal da TV Sol de hoje